A falta é para o Atlético, o Marcinho é quem vai para a cobrança. Faz o levantamento para a área, fechada, a bola passa por todo mundo e vai para fora. Bola perigosa, caiu ali à frente do goleiro Márcio, vamos rever. Fez o levantamento, ninguém conseguiu. Aquela famosa casquinha na bola que se toca, acaba tirando o goleiro Márcio. Veja por trás, por outro ângulo, tentou chegar o Manuel, mas não alcançou. Pida fez a abertura, Felipe joga essa bola novamente na área, olha o desvio de cabeça, essa bola vai para fora. O Renan Rocha ficou no meio do caminho, o Marino subiu sozinho, sozinho. Quando tentou voltar não dava mais. Mais uma chegada perigosa do Atlético Goianiense. A cobrança lá pela esquerda com o Tiago Feltri, chega o Atlético Goianiense mais uma vez com perigo. Levantamento, desvio, essa bola foi na trave. Aí o Guerron faz a jogada para o meio, o Marcinho dominou, tirou, tem a chance e bateu no travessão. Soltou a bomba, o Marcinho dentro da área. O Márcio só olhou. Pituca. Vai passar o Tiago Feltri. Perda esquerda, olha o Anselmo. Renan Rocha, essa bola vai entrar, o Manuel tirou. E deu o gol. O auxiliar deu o gol. Gol do Atlético Goianiense. A marcação do Eric Badeira. Porque o salve o demorou. Comemoração dos jogadores do Atlético Goianiense. Vamos rever. O Anselmo sobe de cabeça, defesa do Renan Rocha. Essa bola fica ali, que cana entrou. Gol do Anselmo. Sem dúvida alguma, Edson Militão. Marcinho. Para o Wagner Diniz. Normalmente o Marcinho. Dentro do levantamento, para o Meione. O Guerron de cabeça, a bola vai para fora. Essa vez chegou com a bola no chão. Levantamento na cabeça do Guerron. Veja como ele se desloca sozinho. E o Márcio só olhou. Aí de outro ângulo para você. Praticamente um passe do Marcinho. Essa vez chegou bem o Atlético Paranaense. O torcedor gostou. Tem o Anselmo aberto. Recebe o Anselmo. Faz a jogada por dentro. Tem a chance de bater o forte. Renan. Aí o Guerron. Dentro do lançamento. Buscando o Nieto. Desvio de cabeça. Gol. O Nieto. O lançamento preciso do Guerron. Para a festa do torcedor. O cabeceio se adiantou. A marcação Nieto. A frente do Gilson. No cantinho. Se esticou todo o Márcio. Mas não deu para chegar. O goleiro do Atlético Goianiense. Aos dois minutos. Deixa tudo igual. Na Arena da Baixada. Na microcâmera. É bonito de ver. Lá no cantinho. Se esticou todo o Márcio. Mas não deu para chegar. Empata o Atlético Paranaense. Aí o Helio dos Anjos. Mais uma vez. Foi a loucura. E o Antônio Lopes perde velocidade. A bola na direita. Para o Wagner Diniz. Muito forte. Chegou. Levou vantagem. Tem o Guerron mais atrás. Tem a chance. Fez o toque. Para fora. O Márcio tocou milagrosamente nessa bola. O Guerron leva as mãos. A cabeça. Olha o drible do Wagner Diniz. Ergueu a cabeça. Tocou para o Guerron. E o Márcio fez um milagre. E ia caindo para a direita. No braço esquerdo. Colocou para escanteio. Marcinho na cobrança. Bem aberto. Desvio de cabeça. Bola vai para fora. O Manuel subiu. Livre pelo meio. Duas chegadas do Atlético. Falhou a marcação da defesa. Colocou a esquerda do goleiro. O Márcio. Wagner Diniz. Se movimenta. Ele faz o lançamento. Nas costas da marcação. Chegou. Fez o cruzamento. Olha o Nieto. Gol. Nieto novamente. E a Sully pode acreditar e acreditar. Veio gol para o Wagner Diniz. Nieto novamente. Jogada pelo lado direito. O Wagner Diniz. Vira, vira. Do Atlético Paranaense. Na Arena da Baixada. A gente já falava no primeiro gol. Que ele por cima é praticamente mortal. Essa não deu. Na microcâmera. O Márcio já estava passando. Ele saiu abrindo os braços. Para comemorar com a torcida. Vira, vira. Do furacão na Arena. Edson Militar. Mais atrás com vida. Tem espaço. Ameaça bater. Limpou a jogada. Tem a chance de perda. Direita. Bola do travessão. Manuel esticou. A perda tirou dali. Marcelo Oliveira. Vai para a jogada individual. Já dentro da área. Tem o Guerron. Marcelo Oliveira. Limpou. Chegou da linha de fundo. Fez o cruzamento. Olha o Nieto. Numa cabeçada perigosa. Mais uma que ele ganhou de cabeça. E ficou sentindo as costas. A dividida por trás. Olha como se movimenta o Nieto. Ele toma a frente do Anderson. E faz o desvio de cabeça. E apareceu a impressão que o pé do Anderson. Meio que sem querer depois da jogada. Fica nas costas do Nieto. Mas na boa jogada do Marcelo Oliveira. Pelo lado esquerdo. Mais uma chegada do Nieto. Mais uma vez de cabeça. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é.